Todos amamos o filme de terror slasher, onde um assassino mascarado aparece e mata suas vítimas de forma brutal e sangrenta. É isso. E assim, o terror slasher é ainda mais legal quando ele traz um subtexto ali que tem alguma crítica por trás do que a gente ali tá vendo. Assim como o Pânico fez várias vezes nos seus diversos filmes, Feriado Sangrento também fez recentemente. É, assim, Feriado Sangrento foi mais uma galhofa sanguinolenta, mas ainda assim foi divertido e tem uma crítica ali sobre o capitalismo que funcionou. E eu, por amar filmes slasher, estava muito empolgado pra assistir Founders Day, que é um filme slasher que tem uma crítica sobre política, que é basicamente o assunto do momento. Mas esse filme aqui é tão mal executado que você torce por um assassino mascarado aparecer na sua casa e tirar a sua vida pra você não precisar de ir até o final. Porque você sofre uma tortura psicológica assistindo essa história lenta e tediosa que, assim, gente, a morte era melhor. Hoje vamos falar sobre esse filme sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, tenho um pouco a desenrolar aí sobre ele. Mas antes de começar, já vai deixando o like que é muito importante, se inscreve aqui pra mais conteúdo de histórias de filmes e me conta lá nos comentários se vocês pretendem assistir o filme ou se vocês já assistiram e eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Na Trama desse filme é uma pequena cidade abalada por assassinatos misteriosos que acontecem bem na época de eleição. E essa cidade está dividida. Alguns querem que a prefeita seja reeleita e outros querem colocar outro no poder. E basicamente uma linha pode definir a premissa desse filme, pra vocês verem o quão vazio ele é. E a cidade pequena que eu acabei de mencionar fica na Nova Inglaterra e os cidadãos estão brigando ali uns com os outros por conta da próxima eleição pra prefeito. Onde a prefeita Blair e o adversário dela, Harold, são dois desagradáveis e manipuladores que estão ali concorrendo a esse cargo. Os dois ali se desprezam o filme inteiro, mas obviamente eles têm propostas diferentes de campanha e isso acaba dividindo a cidade. Porém o filme nunca desenvolve esses dois lados, nunca desenvolve a campanha desses dois personagens, então você fica o filme inteiro boiando. Por que que o povo não gosta dessa mulher? Por que que o povo não gosta desse homem? O que tá rolando aqui? O viés político apresentado no filme, mesmo que tente ser irônico e sátirico, nunca consegue abordar as faltas políticas que ele tanto queria abordar? Porque ele não escolhe um lado, ele fica sempre no centro. O filme tem medo de se apoiar em alguma questão política, na verdade eles não se apoiam em absolutamente nada, não desenvolvem nada de política, mas o tema política tá aqui no filme. E aí eles fazem o que? Jogam estereótipo nas diversas coisas que vão acontecendo, não só nas questões políticas, mas no resto. Os personagens são estereotipados, as mortes também são clichês, já vimos antes. Tudo aqui é fraco e o pior de tudo é que poderia ser um fraco, mas ao mesmo tempo um filme divertido, mas nem divertido é. É mega entediante assistir esse filme e o terror poderia ser a parte sólida, né? Porque assim, vai, ah, eles não conseguiram desenvolver um pouco ali bem a questão política, mas o assassino misterioso que traz a vibe gostosa de Slasher poderia ser o ponto forte. Mas eles fazem uma coisa tão padrão que nem isso se destaca. E olha, é difícil aguentar os personagens desse filme. Vamos começar primeiro falando do elenco jovem, que são ali os que mais protagonizam as cenas de terror. A gente tem a Alison, que é a nossa protagonista, ela tem um rolo romântico com a Melissa, a filha do Harold, que é um dos candidatos da prefeito. Enquanto isso, o outro filho do Harold, o Adam, acaba terminando com a Lily, que é a filha da prefeita da cidade, a Blair. E por conhecimento dessa destina, a maioria desses estudantes convive juntos, trabalha juntos e frequenta o mesmo local, que basicamente aqui a gente tem o cinema como o grande centro ali de muitos dos momentos dessa narrativa. E o caos aqui do filme começa quando a Alison e a Melissa estão caminhando numa ponte escura no meio da noite, um assassino mascarado aparece vestido de juiz e ataca a Melissa. E acaba que a Alison ali tenta se salvar, sai correndo igual uma maluca. E a cena inicial do filme acaba se tornando tão ridícula e tão patética, principalmente por conta da performance da atriz que faz a Alison, mas também porque a cena foi mal dirigida. É algo tão medíocre que eu fiquei incrédulos já no começo do filme. Ela gritando e correndo, ficando parada no meio daquela greve dos dois lados. E a gente nem sabe porque essa merda dessa greve tava acontecendo. Meu Deus, essa situação foi tão patética que eu só parei e falei, Matheus, relaxa, relaxa. É um filme de baixo orçamento, um filme independente. Para, eles vão melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Eu tava acreditando na minha própria mentira, porque eu tava mentindo pra mim mesmo, porque eu sabia que não ia melhorar. Mas eu falei, não, vai melhorar sim, Matheus, relaxa. Até porque é uma cena depois, a gente tem ali um momento que dois idiotas aparecem, assustam a Alison numa cena previsível demais. Que nada acontece, não é nada ameaçadora, é só mais uma cena besta. Aliás, esses dois personagens eram tão odiáveis que eu fiquei tentando, todo momento, entender o propósito deles nessa história. Eu imagino que era pra eles serem suspeitos das mortes, assim como o gerente da campanha da prefeita também tava na história pra isso, pra ser suspeito. O professor ali da escola, né, o Sr. Jackson, também tava aqui pra ser suspeito. O pai viúvo da Alison também era um dos suspeitos. A gente também tinha a chefe da polícia e o parceiro dela, que também eram suspeitos. Então assim, o filme colocou 30 mil personagens, não desenvolveu nenhum deles, pra todos serem suspeitos. E sinceramente, a reviravolta aqui do filme é um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que você já tinha descoberto um pouco sobre a revelação, antes dela realmente acontecer, o final também traz uma certa surpresa, que eu quero comentar um pouco mais na parte com spoilers. Só que quando o filme acaba fazendo algo legal, que poderia ser um ponto positivo pra eu destacar aqui, ele tenta fazer mais do que ele deveria, e ele acaba escorregando no que ele já tinha feito, e você fica realmente desacreditado no que você viu, até revirir os olhos nessa cena final. E as mortes poderiam ser aquele momento do filme que eu falaria aqui, positivamente, sobre elas. Mas gente, nenhuma morte foi memorável. Algumas ali foram até legaizinhas de serem acompanhadas. Mas nenhuma ali foi aquela morte que eu falava assim, nossa, que morte legal, bem feita. Não. As cenas suavam forçadas, às vezes eram previsíveis, e eram tosse. O filme pode ser definido como uma grande tosquice. A direção do Eric Blonskitt queria tanto homenagear filmes como Pânico, que ele copiou muitas coisas, e em vez de trazer originalidade pra essa história, que ele e o irmão dele escreveram, ele só copiou e não fez nada de novo. O ritmo aqui é entediante, o tom é esquisito, a mixagem de som parece que foi feita às pressas, e não foi finalizada. A trilha sonora tava até mais alta que o resto das falas, e o pior de tudo é que as performances são terríveis. E eu não culpo nem os atores, eu culpo os personagens que foram escritos de uma maneira irritante, e nenhum deles tem o desenvolvimento adequado pra você entender o porquê que eles são amargurados e chatos. Eles só são amargurados e chatos, e você tá acompanhando isso. É basicamente o que o filme te entrega. Mas pra destacar algo bom, pra não falar, ai, você só falou mal do filme. Eu gostei do visual do vilão, tava legal, aquela máscara, o martelinho na mão, o martelinho que tinha uma faquinha embaixo, achei legal. Algumas mortes foram bem interessantes no quesito de maquiagem, então o pessoal que cuidou da maquiagem fez um trabalho legal. As ambitações também foram bonitas, então parabéns pra quem realmente alugou aquele espaço da cidadezinha, fez algo legal também. E eu dei até 2,5 no Letterboxx pra esse filme, porque ele foi tão medíocre, mas, assim, a determinação das pessoas que realmente fizeram esse projeto acontecer, valeu um 2,5. Mas só por isso. Mas porque, realmente, foi difícil dar uma nota pra ele. Eu queria dar um. Mas aí eu falei, não, não, teve gente por trás, vou dar uma nota melhor. Eu dei uma nota melhor. E eu não quero enrolar vocês, já quero passar pra parte com spoilers, mas se você viu até esse momento, coloca um juizinho lá nos comentários, ou um martelo pra saber que você viu até esse ponto, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes, e comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme, ou se você já assistiu, fica comigo pra gente falar com spoilers. Vamos começar falando do Adam, que pra mim, tava bem previsível que ele era um dos assassinos. Eu senti o cheiro de longe. Aquela cena dele dormindo na casa da Alison, foi a confirmação de que ele era um assassino pra mim. Todo aquele arco dele, da irmã ser atacada, foi fraquíssimo. E assim, teve muitos buracos na trama envolvendo tudo isso, mas eu prefiro nem comentar muito. Durante a história dele, a gente descobre que o Adam terminou com a Lily, porque ela era a filha da Blair, a prefeita, o pai dele tava concorrendo contra ela, mas aparentemente um ainda gostava do outro, eles até trocavam mensagens. Só que assim, a Lily tava no cinema à noite, limpando bem tarde, e ela foi atacada pelos dois idiotas da escola, que pareceu que não tinha uma louça em casa pra lavar. Como eu odeio esses dois, meu Deus, eu peguei um ranço deles durante o filme. Mas o ponto é que a Lily acaba sendo atacada, e morta nessa cena do cinema, e sinceramente, eu até que achei essa cena criativa, assim, dentro do limite do possível, pra destacar algo positivo do filme, né? É, eu curti a forma com que o assassino jogou spray de pimenta nela, depois ele jogou caco de vidro no chão, depois ele cortou o pescoço dela. Mas olhando novamente também pra essa cena, eu senti que ela foi um pouco mal dirigida, entretanto ela foi bem entoada, então acabou dando uma balanceada na cena. E agora voltando a falar do Adam, a gente descobre que o Adam foi o corninho que acabou ali sendo responsável pela morte da Lily. Então, isso quer dizer que ele era um dos assassinos do filme. Ele contou pra Allison, num ponto da história, que ele se separou da Lily, não porque a mãe dela tava concorrendo contra o pai deles, mas sim porque a Melissa tinha visto a Lily e o Rob se beijando atrás do cinema, quando ela e o Adam tavam juntos ainda. O Adam nunca disse que ele sabia sobre esse caso dos dois, mas ele não conseguia superar essa traição. Daí a Melissa, que tava declarada morta, foi lá, matou a Lily, até porque ela e o irmão são os dois principais assassinos do filme. E no dia dos fundadores, né, depois de todo esse rolê, o Ron encontrou o corpo da Lily ali, dentro de uma lixeira, e eu curti essa cena em si. Eu acho que poderiam ter mostrado a Lily morta, mas parece que o budget de maquiagem pro filme tava meio curto, então eles não podiam fazer a maquiagem, eles só jogaram ali o corpo virado e pronto. E acabou que depois de encontrar esse corpo, a cidade inteira virou um caos, o assassino acabou depois matando também a Britchie e o Tyler. E eu até fiquei do lado do assassino, eu sei que é errado, mas eu agradeci ele nesse momento, porque esses dois mereciam ter morrido. Na verdade, mereciam ter até sofrido mais. E durante a morte desses dois, a Alison tava na escola, onde eles foram mortos. E ela foi até a sala, onde eles morreram. E ela viu o Ada vestindo a fantasia do assassino, escrevendo uma nota lírica na lousa, mostrando ali que ele era realmente um dos assassinos. E eu tinha olhado pra essa cena e pensado, nossa, eu acho que ele não era, ele podia explicar, ele fica gritando lá que ele podia explicar. E eu já achava que ele era no começo, mas depois que eu vi ele sendo revelado nesse ponto, eu falei, impossível ser ele, então tem alguma coisa acontecendo. Mas era ele realmente. Então o filme deu uma confundida nesse ponto, gostei dessa confusão legal, mas também, daí só foi ladeira abaixo. E assim, essas mensagens que eles escreviam também eram tão bregas, vocês gostavam dessas mensagens? Gente, achei uma pior que a outra, uma mais brega que a outra, foi difícil, foi difícil acompanhar essas mensagenzinhas. E quando a Alison encontra o Ada ali, escrevendo essa nota na lousa, ela sai correndo, o Ada corre atrás dela, e o pai da Alison tava esperando ela do lado de fora da escola, e ele deu um p*** no Ada, matando ele. Só que assim, o Thomas não enfrentou em uma ação judicial, porque foi legítima defesa essa morte. Mas era óbvio que o Ada não era o único assassino, até porque nunca é o único assassino, sempre tem mais de um. E o segundo envolvido nessa tramóia, foi revelado como o delegado Miller, que acabou se entregando, quando ele mentiu sobre o paradeiro do pai da Alison, e ela acabou descobrindo isso. Ele acabou levando o tiro da própria arma, quando o Ron tentou ali pegar a arma dele, e ele morreu em consequência disso. E é muito engraçado a forma com que os assassinos desse filme, morrem sem nenhuma consequência, morrem de uma maneira tosca. Ai, eu disse, tosco defesa esse filme, tosco defesa. E todas as cenas aqui são rápidas e esquecíveis, né? Principalmente as de morte. Gente, acontece a cena de morte, dois minutos depois você não lembra, se eu não tivesse anotado todas, provavelmente eu esqueceria de algumas. Daí a Alison, depois disso, corre pra casa dela, e encontra a casa dela toda romântica ali, cheia de decoração. E o pai dela tava amarrado, e escondido debaixo da cama, e ela deu uma tesourada nele. E eu dei uma risadinha nessa cena, gente, não tem como não rir. Isso daqui foi tão mal escrito, que é difícil você não dar uma gargalhada. Até porque, é óbvio que o assassino não anunciaria onde ele estaria. Tipo assim, qualquer pessoa com cérebro pensaria nisso. Tipo, ele não ia falar, ah, estou embaixo da cama, olha aqui embaixo. Não, ele não ia fazer isso. Então era óbvio que era uma armadilha. Mas a idiota foi lá e caiu. Daí a gente descobre nesse ponto, que a falecida peguete da Alison, a Melissa, era a assassina principal, e ela explicou todo o plano dela, no monólogo de fim de filme. Contou que ela e o Adam odiavam o pai, estavam cansados de ver, que ele ditava as vidas dos dois. Depois, a campanha e o desejo dele de se tornar prefeito, sempre sobressaía as questões ali, envolvendo esses dois filhos dele. E o Adam se juntou à Melissa, pra fazer esse plano deles acontecer, quando ele se tornou corninho. Ah, e nesse meio tempo, a Melissa, além de matar a Lily, também matou a prefeita Blair, e assassinou brutalmente o pai dela, pra conseguir a vingança que ela queria. E a cena da morte do pai dela, foi uma das melhores do filme. Eu gostei que ela cortou tudo a cara dele. Tava faltando uma cena um pouco mais impactante, e essa da morte do pai foi legal. Pena que os cortes da cena, né, a direção não ajudou muito, mas enfim, é um filme de baixo orçamento, eu não vou exigir tanto. E outra coisa que eu precisava pontuar, é que é uma pena que a Melissa é uma vilã sem personalidade, porque se ela fosse uma vilã com mais personalidade, o último ato teria se tornado muito melhor. Poderia ter salvado até o resto do filme, que foi velho e ofendido. Mas você sente, logo quando ela revela a sua identidade, que ela é só uma branquela amargurada, e sinceramente, a motivação dela era tão ridícula, que me deu uma úlcera de ouvir toda a explicação e todo o monólogo dela. E quando você acha que o filme já parou com revelações, ele fala, ah, 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 vou tentar te surpreender de novo. E como eu disse lá na parte sem spoiler, o filme escorrega na própria coisa que ele tá fazendo. Que ele coloca tanta gente no plano ali que ele tá construindo, e gente, vira uma maçaroca gigantesca. A cidade inteira tava envolvida nas mortes. É basicamente isso. No caso, a gente descobre nesse final que o professor do ensino médio, né, e membro do conselho ali da cidade, o Sr. Jackson, também tava envolvido em todas essas mortes. Eu até acho que ele ajudou o Ada a matar a Britchie e o Tyler na cena da escola. Mas enfim, isso não entra no ponto. O ponto é que o Sr. Jackson foi o responsável por instruir todas essas pessoas que estavam juntas a matarem. E ele também incluiu nesse plano o chefe de campanha da prefeita, que não fez absolutamente nada do filme todo. Ele basicamente só ajudava o policial ali que também tava envolvido, que morreu no Senado Aponte, a montar as cenas do crime. E nada mais que isso. Então assim, só uma personagem inútil, vamos ser sinceros. E acaba que nesse último ato, depois da Melissa se revelar, depois de todo o monólogo, ela entrou no quarto pra matar a Alison. E o Sr. Jackson atacou ela com um martelo. E a Alison conseguiu escapar. A Alison dominou a Melissa, conseguiu matar ela. Numa cena super blé. Na verdade, todas as cenas desse filme são blé. Mas até a morte da assassina final foi blé. Os dois irmãos que escreveram esse filme não estavam muito afim de escrever cenas criativas. Eles realmente só fizeram o básico. A direção também foi básica. É uma decepção. Daí nesse final, a Alison perdoou o Sr. Jackson por ser comparsa dos outros assassinos. E ela não contou pra polícia sobre ele. Sim, ela não contou pra polícia. Eu fiquei incrédula nessa cena. Ela não contou. Literalmente, tipo, ah, tudo bem. Tudo bem que você ajudou todo mundo, destruiu todo mundo ali que queria matar. Eu quase fui uma das vítimas, quase morri. Mas não vou contar. Relaxa, mano. Seu segredo aqui, ó. Pretty Little Liars. Maldosas, né? E se acha que até esse ponto do vídeo coloca um emoji de dois olhinhos nos comentários pra saber que você viu até esse momento. E eu falei, não, o filme já tá tão horrível. Não tem como a motivação desse cara pra fazer tudo isso ser pior do que a motivação da Melissa pra matar. Mas tinha. Tinha como ser pior. Tinha como ser pior. O Sr. Jackson contou que ele não teve muita escolha. Ele tinha que fazer isso. Os assassinatos precisavam acontecer pra ele realizar o sonho dele. Sim, realizar o sonho dele e se tornar perfeito da cidade. Até porque, de acordo com o sistema da cidade desenhado pelos fundadores, o virador mais antigo assumiria o cargo caso não tivesse o sucessor ali pra assumir. E nesse momento eu pensei, quem escreveu? Essa merda de roteiro. Você tem que ser preso. Mano! Mano, eu sei que foram os irmãos. Mas assim, de onde eles tiraram isso do cu? Eles tiraram essas coisas do cu? Ai, desculpa. Gente, eu fiquei incrédita. Uma hora e meia da minha vida jogada no misto. E ele ainda fala que o delegado Miller e o gerente da campanha, o Oliver, ajudaram ele porque os três tinham como objetivo salvar a cidade de Fairwood das mãos desses dois aí candidatos maldosos. E aí eu fiquei me perguntando, salvar a cidade de quê? A gente nem sabia direito sobre a campanha dos dois. Do que vocês tanto queriam salvar a cidade? Eles iam destruir? E eu construí, sei lá, uma mineradora na cidade? E eu, sei lá, jogar óleo dentro do rio da cidade? O que eles iam fazer de tão ruim? Tipo assim, ah, eles são maldosos. São candidatos maldosos. É isso. Não tem como a gente te apoiar, Sr. Jackson. Ou seja, a gente não sabe nem do que os dois ali estavam fazendo. Do que você estava tentando salvar a cidade? É foda. Daí um ano se passa, depois de tudo isso, a Alison conseguiu entrar na faculdade que ela queria. A gente também vê ela como presidente do conselho estudantil. Grande bosta. A menina ficou ali o filme inteiro correndo, fazendo cara de conchipada. A gente nem vê ela estudando, nem vê ela correndo atrás disso. O desenvolvimento dela foi podre. Já o Sr. Jackson se tornou o prefeito da cidade, agora ele está com um sorriso no rosto, já que ele fez o plano dele de matar todo mundo que ele precisava para chegar onde ele queria. E não é nem como se ele fosse um cara jovem, né? Vou salvar a cidade, mas eu vou primar nesse ali para fazer as mudanças. Não! O meu filho, você está com o pé na cova. Daqui a uns dois anos você está morto. Mas não. Salva a cidade. Ai, que raiva. Eu fiquei indignado com o roteiro desse filme. O final foi pior do que eu imaginava. E era isso que eu tinha para falar sobre Founders Day. Me contem o que vocês acharam de tudo isso. Vocês acharam desse filme? Concordam comigo? Discordam? Sobre o que era a campanha dos dois personagens principais, gente? Fiquei mais curioso sobre isso. E é isso, gente. Deixa o like se gostou, se inscreve aqui para mais conteúdos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!